Boa tarde, Queda Livre. Boa tarde, Boituva. Eu sou o Polato e nós estamos atrás de mais uma vítima. Dessa vez é o Péricles. E aí, Péricles? Chega aí no pedaço. Bem-vindo a Queda Livre, irmão. Eu sou o Polato e eu que vou levar a cidade de rolê aí, beleza? Tranquilão. Deita aqui, ó. Mostra pra mim tudo que você aprendeu aí, ó. Eu vou falando e você vai fazendo, beleza? Vamos lá. Pé juntos embaixo do avião. Mãos do equipamento. Cabeça bem alta. No meu, três. Porque aí se fica a curva na cintura, o pé tá ali, beleza? Um, dois, três. Põe o pé. Aê, show de bola. A hora que eu bater nas suas mãos, abre bem os braços e continua com os pés lá atrás, beleza? Show de bola. Olha, cadê o sorriso, pô? Opa, mano. Já estamos a 200 por hora, mano. Tentamos decorar isso aí, mano. Olha lá, pode levantar. Perfeito. Posição show de bola. Já se viram do avião e a gente vai repassando. O nervosismo não deixa, mano. É isso aí. Parabéns, irmão. Até daqui a pouco. Valeu. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal